Nós lidamos com a violência de várias formas. A violência contra a mulher, a violência contra o nosso corpo, contra a nossa identidade periférica. Com a pandemia, tudo isso tem se agravado. O isolamento que a gente vivia antes, o isolamento social, o isolamento financeiro, o isolamento de ser alguém, de buscar nossos sonhos, de alcançar nossos espaços, hoje é um pouco maior. Esse documentário traz uma denúncia da violência contra a mulher dentro das periferias. Eu sou negra Yves, sou mãe, sou artista independente, moradora da cidade de Ceilândia, do Distrito Federal. Desde que você nasce mulher, tudo a sua volta já é pré-determinado. A cor do seu cabelo, a roupa que você vai usar, seu peso, suas palavras e medidas. Cria-se o conto do príncipe no cavalo branco, que virá para trazer êxito para a vida de uma mulher. Meninas são ensinadas a cuidar, nutrir, manter, gerar, enquanto meninos são ensinados a depender disso. Homens e mulheres, doutrinados ao patriarcado, ao machismo. Em uma sociedade onde isso impera, essa luta sempre dará vitória para o masculino. E de onde vem esse processo? Esse é um processo estrutural da nossa cultura, que está fundado numa ideia de que o homem deve e deve ocupar, e pode ocupar, o espaço público, através de decisão, e uma ideia de que o homem está associado à provisão, ao trabalho, à ação, o que relega um espaço às mulheres, um espaço privado, um espaço do lar. Ela tinha 18 anos quando se casou. Uma paixão forte que fez com que em pouco tempo eles fossem morar juntos. As coisas foram acontecendo sem tempo para muitas dúvidas. E nesse tempo, algumas situações trouxeram momentos de conflito. Várias situações de abusos, que não eram só violência física, ou negação, ou ordem. Situações em que se colocava como dono de um corpo que não era seu. A cultura também espera que mulheres estejam pré-dispostas a casar, a ter um amor romântico, ou a serem mães. Muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Sendo então aprisionadas mesmo em alguns papéis sociais. Violência, dor, medo. Tudo isso dentro de um relacionamento onde ela vivia, dormia, comia. Ela cuidava daquela mesma pessoa dentro da sua casa, no seu dia a dia. A mesma pessoa que fazia com que ela se limitasse, com que ela não se colocasse para o mundo. O isolamento, que já é muito comum no universo feminino, então, de existir uma expectativa de que as mulheres estejam associadas ao espaço da casa, aumentou profundamente durante a pandemia. E a crise econômica tocou na ferida masculina, que é a provisão. Então, muitos homens perderam seus empregos, muita gente em crise. E essa crise traz o quê? Um espaço a todo mundo dentro de casa, tendo que dividir tarefas. E muitos homens, então, deram vazão a isso através das drogas, do álcool e da violência. Uma sociedade onde vem a mulher, o quanto apenas um corpo, apenas uma forma, uma mão de obra, para que todas as outras coisas funcionem bem, nós sempre sairemos perdendo. Mas isso tem que acabar e isso vai acabar. O olhar tem que ser mais cuidadoso para as periferias, mais cuidadoso para as mulheres negras, porque tem aí aguentado uma carga maior de violência mesmo, estão morrendo mais, estão sendo mais violentadas. E quando a gente chega nas periferias, a gente tem menos acesso a serviços. Então, a gente tem menos acesso a serviços, por exemplo, de assistência jurídica, de assistência psicossocial, até de assistência saúde, do que a gente tem nos grandes centros urbanos, nos grandes bairros das elites. Então, é claro que uma mulher que mora no Lago Sul, ela tem uma facilidade maior de acesso à saúde, de acesso ao tratamento, à psicoterapia, e de acesso, muitas vezes, a um amparo jurídico, do que uma mulher que mora na periferia. Que tem, muitas vezes, não sabe nem onde procurar ajuda, e muitas vezes, ela quando chega a conseguir ajuda, muitas vezes, ela é violentada novamente de uma forma institucional, que é algo que a gente também precisa debater. Existe muita violência institucional a mulheres negras e a mulheres da periferia. Depois que eu denunciei meu agressor, eu realmente, eu consegui sair dessa prisão, a prisão maior que a violência. Sofri violência por mais de 14 anos, tanto física, psicológica, material, e aí, quando eu decidi, realmente, denunciar ele, eu consegui ter uma expectativa de vida. Então, mulher, isso aqui sofre violência, tome coragem, faça, peça ajuda, tanto na questão da lei núncia, na delegacia, também procure ajuda psicológica, porque assim como eu conseguir liberar a página da minha vida, você também pode. Foram anos juntos, brigas lá, brigas cá, foram trabalhos, risos, choros, filhos, foram partes boas e ruins. Foram. Foram mentiras suas, ignorâncias e gritos que eu relevei e deixei. Foram também o meu não entendimento. Eu sei. Não consegui fazer nada diante da sua brutalidade. Vamos estar juntos, vamos passar por essa, vai dar tudo certo. Era o que me falava. Foram tudo isso em cinco anos e agora? Eu me cansei, chorei tanto, sem saber o que fazer. Eu falei. Sim, acabou. Foi outra, né? Foi aquela que tanto fez, que tanto falou, que nos separou. Palavras tortas, deboche, mentiras, provocações. Os tapas que precisei mentir. Nunca vi levar tanta queda de escada. Quanto enjôo, quanto a maldade, que vontade você tem de destruir e ficar assim? Por isso mesmo. Eu faço parte da estatística. 50% é da população brasileira. 70% dentro de um relacionamento abusivo. Meu mundo parou quando eu percebi. Muitas de mim hoje nem estão, mas é. Os fatos estão aí, você viu e escolheu assim. Mas esse, esse não é meu fim. Vão ter que mingolir e quer briga, né? Será assim. E tenha certeza que de amor ninguém nunca morreu. Já sofreu, já chorou, mas substituiu tal amor e viveu, reviveu. Surpreendeu. Essa, essa será eu. Sarah Benedita. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza.